Entender a diferença entre amor e apego é crucial. Amor é quando você diz, eu quero que você seja feliz, mesmo que essa felicidade não me inclua. Já o apego é quando você diz, você precisa me fazer feliz. No amor você pensa na felicidade do outro e como resultado você encontra felicidade para si mesmo. Já no apego você está focado apenas na sua própria felicidade. O apego é uma forma de egoísmo. Mas então, como amar sem ter apego? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te trazer a visão do budismo sobre esse assunto. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Como é que o apego acontece? Geralmente é assim. Você conhece alguém e aí você se agarra fortemente, querendo controlar o que a pessoa faz e restringindo a sua liberdade para que ela faça apenas o que você autoriza. Só que quanto mais você tenta controlar a vida de alguém, mais chances você tem de perder essa pessoa. Segundo os ensinamentos de Buda, cada um de nós vive em seu próprio mundo particular. Se você tenta controlar o mundo de outra pessoa, você cria problemas para ambos. Portanto, o truque é amar sem apego, desejando a felicidade dos outros, sem tentar controlar ninguém. E isso, segundo Buda, é uma das chaves para uma vida verdadeiramente amorosa. Compreender que cada pessoa vive em seu próprio mundo particular é algo essencial para viver uma relação saudável. Quando você tenta restringir a liberdade de alguém, você está invadindo esse mundo particular. E ninguém gosta disso. As pessoas querem liberdade, tanto quanto você também quer. Quando você tenta controlar demais, aumentam as chances de perder essa pessoa. E o medo de perder amplifica o apego. E a realidade da vida é que tudo é impermanente. Reconhecendo essa impermanência, você pode amar de forma mais pura e menos apegada. Agora, todos ao nosso redor, inclusive aqueles que nós amamos, um dia vão nos deixar. Nem que seja através da morte. Eu sei que é doloroso pensar nisso, mas essa é uma realidade. E ela pode nos ajudar a amar de uma forma mais livre e menos possessiva. Então, o segredo é amar com a consciência da realidade, sem tentar controlar o outro. Ao fazer isso, você encontra uma forma mais pura e menos dolorosa de amor. Entender as realidades da vida é essencial para amar de forma saudável. Primeiro, a impermanência. Tudo está em constante mudança. Isso nos faz valorizar o tempo que nós temos com as pessoas. Porque nós sabemos que é um tempo limitado. Segundo, o sofrimento é uma constante em todos os mundos particulares, incluindo o nosso e o dos outros. Ter expectativas irrealistas só nos leva à decepção e à dor. Terceiro, nós não temos controle total sobre os outros. Preocupar-se com o incontrolável é uma receita para a infelicidade. Quando você compreende essas verdades, você pode amar com mais compaixão e menos apego. Em vez de tentar controlar, você deseja felicidade e bem-estar para outra pessoa. Independentemente de ela estar ou não em sua vida. Esse tipo de amor é menos doloroso e também mais enriquecedor para todos os envolvidos. Assim, para viver um amor saudável, alinhe as suas expectativas com as realidades da vida. Faça o bem e deseje o bem. E você vai encontrar a felicidade que você está buscando. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu desejo o bem a quem passa pela minha vida. Eu desejo o bem a quem passa pela minha vida. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho centenas de outros vídeos sobre vários assuntos que podem te interessar. Eu recomendo que você faça a maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo. Até!